Boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor em nossas vidas. Vamos fazer mais uma corrente de oração, pedindo a Deus para nos abençoar neste momento, nos guardar, nos revestir e nos capacitar para enfrentar todos os desafios, todas as batalhas deste dia. Todos nós temos uma chamada de Deus para levar a sua palavra a quem precisa. Diga assim ao Senhor, coloque Deus no meu coração o desejo de te servir. Eis-me aqui, envia-me a mim a tua palavra, me capacita com tua unção para que eu possa cumprir a sua palavra e fazer a sua obra aqui na terra. Peça a presença do Espírito Santo na sua vida, assim você receberá toda a direção, toda a orientação e desfrute da intimidade com o Espírito Santo de Deus. Vamos fechar os olhos e falar com o nosso Deus. Deus amado, misericordioso, coloco nesta corrente de oração todos aqueles que estão conosco neste momento e aqueles outros que estarão ouvindo essa oração em outro momento. Eu profetizo para o irmão e irmã renovação espiritual e que possam se doar, possam servir a Deus, cumprindo e levando a sua palavra a quem precisa. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Paizinho querido, somos um povo que te serve, um povo que está aqui na terra servindo a ti, nos dê santidade, deixa-nos cheio do Espírito Santo de Deus, cuide de cada um de nós, do alto da cabeça até as plantas dos pés, lava-nos com o teu sangue, purifica-nos. Ó Senhor, o Senhor é o meu protetor, o meu defensor, eu confio em ti, livra-me de perigos escondidos, de doenças mortais, guarda-nos debaixo de suas asas. Eu deixo aqui um trecho do Salmo 63. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria a sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me sustém. Obrigado, meu Pai. Obrigado por esse momento de oração. Obrigado por ouvir esta oração. Obrigado, Pai. Obrigado por cuidar de cada um de nós. Cuidar dos nossos corações, dos nossos sentimentos, da nossa saúde. Cuidar do nosso trabalho, das nossas casas. Muito obrigado, Pai. Obrigado por nos amar. Vamos orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo o sempre. Diga amém. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, a paz de Deus sobre a minha e a sua vida. Que Deus possa nos proteger e nos guardar durante todo o dia, toda a noite, toda a madrugada. E que possa dar a oportunidade para a gente abrir os olhos toda a manhã. Para que a gente possa viver mais um dia na presença de Deus. Perdoe nossos pecados. Nos mantenham no seu caminho, na sua retidão. Guarda todos nós. Guarda nossos familiares, nossos animaizinhos e todos aqueles que amamos. Que Deus esteja na tua vida. Que Jesus Cristo faça morada no teu coração. E que o Espírito Santo de Deus te proteja onde quer que você esteja. Compartilhe esta oração enviando para amigos e familiares no WhatsApp. E siga-nos neste canal. Aperte inscrever-se. Depois aperte o sininho e aperte todas. E você irá orar conosco todas as manhãs, todas as noites. E irá receber lindas mensagens que nós postamos durante o dia. Fiquem todos na paz de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Fique em oração. Fique em vigília. Deus te ama. Fique na paz do Senhor.